Olá, eu sou o Marcos e irei apresentar agora um pouco da história do refrigerante Gini e dos ensinamentos e lições que a gente pode tirar através da história dessa marca. O refrigerante Gini foi criado no ano de 1971 pelo famoso grupo P.R.E., que produz aquela famosa água P.R.E., uma água mineral da onde tem as suas nascentes nas famosas térmicas históricas de Vergesse na França. E a criação do refrigerante Gini se deu no contexto que a marca P.R.E. queria diversificar um pouco seus produtos. E também devido ao fato do ano de 1950, eles terem atingido a marca de 150 milhões de garrafas produzidas. Isso acabou fazendo com que eles abrissem uma nova fábrica e comprassem uma nova fonte de água. E desse modo, em 1954, foi lançado o refrigerante que seria o antecessor do refrigerante Gini, o Pistite. Esse refrigerante era disponibilizado nos sabores de laranja e limão. Ele foi posteriormente vendido para Castelgrup e sua comercialização persiste até os dias atuais na França. E pensando assim na expansão do grupo P.R.E., foi lançado então o refrigerante Gini de Limão, que marcou a juventude de muitos franceses e brasileiros. Já nos anos de 1980 e 1990, a marca foi licenciada por alguns fabricantes e assim desse modo lançada no Brasil, através das distribuidoras de refrigerantes Paquera e a New Age Bebidas. Em 1990, a companhia P.R.E. decidiu restringir seus produtos apenas a água não saborizadas. Então, a Companhia Desplotation de Beverage Refugiados C, composta por Gini, Oasis e Bali, foi vendida para a divisão de bebidas da Cadbury Schweppes, junto às marcas Pampil, Schweppes e Orangina. E em 1999, a Cadbury Schweppes foi adquirida pelo famoso grupo Coca-Cola. A divulgação ao público do refrigerante de Gini era muito interessante. E você pode ver como na época eles tinham ambições bem grandes, porque no ano de 1974 eles lançaram uma parceria com o famoso grupo de rock Pink Floyd, através de uma campanha publicitária, no qual é mostrado aqui no nosso slide, e também patrocinando uma tournée que o grupo fez na França, de simbolo assim, tendo essa grande parceria com o grupo Pink Floyd. E também o cantor francês Serge Gansberg compôs a música tema da bebida nos 1983. Então, a gente tem assim um cantor famoso na França, comprando o slogan tema da marca no país. E desde a sua criação, a marca Gini ficou conhecida na França por visar os jovens e adultos como seu público-alvo. E isso é muito perceptível através dos seus anúncios, que tinham sempre o cunho sensual e humoroso. E a gente consegue perceber isso também através do slogan da bebida, que é a mais quente das bebidas frias. E essa propaganda que nós trouxemos aqui, ela ilustra bem como era esse cunho sensual humoroso que a bebida tinha nas suas propagandas. Depois dessa breve história que eu contei sobre o refrigerante Gini, vamos dar uma recapitulada aqui, provavelmente sobre o declínio aqui da marca. Temos que ela foi criada no Gini pelo grupo P.R.E. E depois o grupo P.R.E. vendeu o refrigerante Gini para a Schweppes. E o grupo Schweppes foi vendido para o grupo Coca-Cola. E hoje em dia o refrigerante Gini faz parte do grupo Orangina Santoro France. E desse modo a bebida ainda é vendida na França. Então a gente tem que ter essa expansão da bebida, teve essa venda em alguns países como o Brasil. E depois da venda para alguns grupos, hoje em dia a marca se limitou apenas à França. Já que no Brasil o resultado não foi o esperado. Isso se deve também à grande concorrência que existia na época que a bebida foi lançada. Não só no Brasil como no mundo. Mas isso até explica o fato de ele ser decruído pelo grupo Schweppes, o grupo mais conhecido no ramo de refrigerantes. E posteriormente pelo grupo Coca-Cola. Agora iremos apresentar uma análise muito importante. Que é a análise canvas no mundo dos negócios. Nós temos as parcerias estratégicas. Que eram o departamento de bebida de grandes marcas. E também fazer essa associação com pequenas distribuidoras. Que essas distribuidoras eram o que fazia a marca alcançar alguns países. Como o Brasil no caso. Temos as atividades estratégicas. Que foi o desenvolvimento de um sabor bem característicos. E os anúncios que eram sempre diferenciados. Para ter aquele... Ser marcante. Você vê um anúncio e vê que era uma propaganda do refrigerante higieno. Também temos os recursos estratégicos. Que era utilizar esses recursos financeiros de grandes marcas. E também saber fazer o transporte, o armazenamento. Ter esse acesso às fábricas que as empresas grandes tinham. Também essa proposta de valor da marca. Que era a soda de limão. Com esse refrigerante refrescante de sabor único. E também saber fazer esse valor que era para um público jovem e ousado. Então a gente tem bem certinho associado qual que era a proposta da empresa. Tendo esse sabor único do refrigerante. E esse público jovem e ousado. Também temos relacionamento com os clientes. Que eram esses anúncios apelativos e sensuais. Então bem marcante assim, sabendo realmente relacionar com o seu cliente. E essa parceria com grandes artistas do momento. Como no caso do Pinky Floyd. E até no caso do cantor francês. Que fez o anúncio do slogan. Também temos os canais para clientes. Que eram para pequenos e grandes comércios. A segmentação dos clientes. Como o público jovem e adulto. E também ter esse alvo de todas as classes sociais. E também temos a estrutura de custos. Que é a matéria-prima, distribuição, produção e a publicidade. E a fonte de receita da marca. Que era a venda individual dos refrigerantes. E também ter esse modelo único e recorrente. Agora iremos fazer o Horizon Scanning. Que são as forças de Porter. Nós temos primeiramente o poder dos fornecedores. Que é observar que na história a marca trocou-se diversas de fornecedor. O que é, se você pensar bem, uma operação arriscada. Pois eles são concentrados e geralmente dominados por grandes marcas. Também temos o poder dos compradores. Que existia um grande número de potenciais compradores do refrigerante. Tanto no Brasil, tanto no mundo. Devido a um preço acessível e essa grande distribuição que era feita do produto. Também existe a ameaça de substituição. Porque existia uma grande rivalidade na época. E também é um fator que essa ameaça de substituição que fragilizou um pouco a existência da marca Gini. Devido ao número de refrigerantes que existiam do mesmo sabor na época. E hoje em dia, se você pensar, a gente consegue pensar rapidamente de inúmeros refrigerantes de sabor limão. Que são marcantes para a gente atualmente. Que já existiam também na época. E também tem a ameaça de novos players. Que já nos anos de 1980 foram surgindo inúmeros refrigerantes. Como eu disse, essa ameaça de substituição que eu falei anteriormente. Também é associada a essa ameaça de novos players. Que é esse surgimento dos novos refrigerantes. Como Sprite, a própria Shoeppes, a Fanta Limão. Que já estavam dominando e surgindo assim no mercado. E algumas partes surgiram, algumas partes já com dominância na indústria. Então, existia essa ameaça de novos players. Que era bem concomitante com a ameaça de substituição. E desse modo, temos a rivalidade e concorrência. Sendo algo que é através dessas forças de poder. Que acabou ajudando a esse declínio da marca Gini. Agora, realizamos também a análise SWOT. Na análise SWOT, temos o S, que é a Strength. Que é a força. Temos o W, que é as fraquezas. O, que é as oportunidades. E T, que é as ameaças. Primeiro, falaremos das forças. As forças da marca era o preço acessível. E esse sabor marcante que o refrigerante tinha. Porém, já as fraquezas. Era que a marca possuía somente uma fonte de receitas. E ela não implementou muitas propagandas no Brasil. E as propagandas internacionais. Elas apenas se restringiam ao público-alvo da marca. E também que é o fato que ela não desenvolveu outros sabores. Era apenas focada em apenas um sabor. Que era o sabor de limão. Já as oportunidades que existiam. É que ela podia ter apostado na expansão da sua marca. Com o desenvolvimento de novos sabores. E até mesmo de alguns produtos. Que extrapolassem outras partes do ramo alimentício. E outra estratégia proveitosa. Seria investir no marketing da marca. Com anúncios que fossem chamativos para todas as idades. E além da implementação de estratégias para fidelizar o cliente. E outro passo que seria vantajoso. Seria ampliar o esquema da distribuição da marca ao redor do mundo. Desse modo, fazendo parceria com outras fábricas. Tem processadoras, armazém e comércios. Para ter assim a marca bem implementada ao redor do mundo. Já as ameaças que já existiam. Outras marcas consolidadas no mercado. E essas marcas, além de estarem consolidadas. Também acabaram surgindo algumas outras marcas de refrigerante. Na época que deixou o mercado bem saturado. E desse modo, o pessoal optava mais pelas marcas que já conheciam. Do que pelo novo refrigerante Gini. E para incrementar o aprendizado que a gente teve. Analisando a história da marca Gini. E também fazendo essas análises. Swatch, Canvas e de Horizon Scanning. A gente consegue tirar alguns aprendizados. Algumas dicas valiosas. Através da leitura do livro Satisfação Garantida. Que foi o livro que trouxemos na atividade anterior. E algum desses aprendizados é. Que se houver muitos competidores. Mesmo se você for o melhor. É muito difícil você ganhar. Outro aprendizado que também a gente pode tirar. É que deforma as histórias que as pessoas contam para você. E também uma dica muito importante. É não terceirize sua principal competência. E esses aprendizados. A gente analisando essa história da marca. A gente consegue perceber que a gente consegue tirar isso. E é bem interessante assim. Você fazer essa coligação. Através dessa leitura desse livro muito bom. Que é o Satisfação Garantida. De Tony Kriesen. E por último. Trazemos as referências que utilizamos. Para o desenvolvimento desse projeto. Tchau. 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 Obrigado.